Olá, boa tarde para você que segue acompanhando a nossa programação. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil desta quarta-feira, dia 19 de julho. Vamos começar essa edição com um alerta. O Programa Federal de Renegociação de Dívidas Desenrola Brasil mal começou e os golpistas já estão usando a novidade para atrair vítimas pelas redes sociais. As tentativas de fraude podem acontecer por meio de anúncios pagos no Facebook e mensagens de WhatsApp que direcionam para links falsos que solicitam dados pessoais, como CPF, ou pedem o pagamento de taxas com a promessa de limpar o nome. Na biblioteca de anúncios do Facebook, há postagens patrocinadas que mencionam o Desenrola Brasil e possuem chamadas para clicar em links ou começar uma conversa por WhatsApp. Os anúncios são feitos por contas não oficiais do governo ou das instituições financeiras. Além disso, é possível perceber erros gramaticais de ortografia e de digitação, indícios de que a publicação é uma fraude. Uma equipe do jornal Estado de São Paulo testou dois desses links fraudulentos que direcionavam para uma conversa por WhatsApp. Segundo o jornal Estadão, um deles é de um perfil com o nome Desenrola Brasil, com uma identidade visual do Serasa Limpa Nome. Ao entrar em contato, um chatbot enviava uma mensagem dizendo ser do WhatsApp oficial do Serasa e solicitando o CPF para consultar as pendências. O número do telefone, no entanto, não era o mesmo da instituição divulgado em seu site oficial. Em outro anúncio, também havia um link que direcionava para uma conversa de WhatsApp. Dessa vez, a conta se passava por um perfil oficial do programa Desenrola Brasil e também solicitava o CPF por uma mensagem de chatbot. Porém, para participar da atual fase do programa, a renegociação é feita diretamente pelos canais oficiais das instituições financeiras. Em ambas as tentativas de fraude, havia erros de ortografia e digitação e os golpistas salientaram que os dados seriam tratados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para participar da atual fase do Desenrola Brasil, o interessado deve entrar em contato diretamente com os canais oficiais disponibilizados pelas próprias instituições financeiras. É recomendado não clicar em links de anúncios nas redes sociais ou responder mensagens sem antes se certificar de que aquele é um meio oficial. Caso esteja em dúvida, é interessante conferir os links e números de telefones das instituições financeiras em seus próprios sites ou aplicativos oficiais. É possível também ligar ou ir até uma agência do banco para verificar com um funcionário. Além disso, sempre desconfie de mensagens com erros de digitação ou português e imagens de baixa qualidade. Antes de um próximo alerta e só para fazer uma observação deste assunto de dívida. Já imaginou se seu filho ou filha pega seu cartão de crédito e faz uma compra bem generosa? Generosa do tipo R$ 28 mil. Pois é, um menino de apenas 10 anos gastou essa quantia em jogos. E aí a pergunta, como ele conseguiu essa façanha? Simplesmente se aproveitou da senha do aplicativo do banco, que deveria ser usada para alguma emergência, e desativou a função que envia notificações quando ocorre uma transação. Muito espertinho. Aliás, essa atitude infantil ganhou até um termo, Serasa Kids, nomeado pela própria mãe. Inclusive, quando ela descobriu a travessura, decidiu não pedir o ressarcimento do valor, por dar muito trabalho, mas entrou em acordo com o filho para que ele devolvesse os R$ 28 mil quando estiver trabalhando. O filho, por outro lado, espera que ele esqueça da dívida e chegou até a perguntar para ela com quantos anos um idoso começa a esquecer as coisas. E agora vamos voltar ao assunto de golpe. Um outro está sendo investigado depois que mais de 20 mil pessoas aqui do Brasil foram vítimas do falso investimento. A polícia calcula que foi depositada uma quantia que passa de R$ 1 bilhão em contas, principalmente no exterior, que seriam para o mercado de ações, mas que acabou na conta dos criminosos. Na semana passada, alguns mandados de prisão já foram cumpridos em três estados e outros estão na mira da polícia. Através de aplicativos de troca de mensagem, uma empresa prometia investimentos no mercado de ações com a promessa de ganhos altos. As vítimas eram atraídas a integrarem uma plataforma digital de investimentos online denominada Gênesis.net, nome copiado em parte de uma empresa do ramo financeiro denominada Gênesis Investimentos, mas que no caso não tem relação nenhuma com a investigação, já que é uma empresa regular no ramo de investimentos. Depois, a vítima era incentivada a instalar o aplicativo Gênesis.net no celular e a cadastrar seus dados pessoais. Feito isso, um link era enviado para entrar em grupos de WhatsApp que continham informações sobre como investir. A tática usada para transferir valores pelos criminosos era de pressionar as vítimas a fazerem aplicações rapidamente, pois os falsos consultores diziam ter recebido informações privilegiadas de momentos ideais e geralmente curtos para investimentos altamente rentáveis. O dinheiro caía em contas de criminosos, principalmente no exterior, que faziam com que as transações parecessem ser feitas por meio de sites e aplicativos seguros. A polícia disse que há suspeita de que eles criaram pelo menos três empresas de fachada para o desvio do dinheiro obtido das vítimas. Diversas contas em paraísos fiscais foram identificadas e os suspeitos foram identificados após ostentarem seus ganhos em perfis de redes sociais. Que, aliás, era por meio delas que eles convenciam outras pessoas a investir no esquema fraudulento. De acordo com a investigação, muitas vezes os golpistas ainda alugaram luxuosas salas comerciais, simulando reuniões de trabalho, de modo a conferir maior credibilidade ao golpe. Só no estado do Rio Grande do Sul, grupos do tal investimento foram identificados, cada um com mil pessoas ou mais. Ou seja, somando outros estados, como São Paulo e Santa Catarina, o número de vítimas só vai subindo. Quarta-feira da semana passada, 79 ordens judiciais foram cumpridas nos três estados. Pelo menos 11 suspeitos de integrar o grupo criminoso já foram identificados. Nove foram presos e dois seguem foragidos. Houve a apreensão de dinheiro, documentos e carros de luxo. As polícias de Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins já investigam ramificações do golpe. E agora, um minuto da economia de hoje. Em um país onde, em média, existem dois cartões de crédito para cada pessoa, o gasto não poderia ser pequeno. No ano passado, o brasileiro comprou R$ 2 trilhões usando este mecanismo que abre as portas do mercado presencial ou eletrônico, 30% a mais do que em 2021. E ao divulgar este número, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões divulgou uma nota para contestar as informações de que estes são os maiores vilões do endividamento do brasileiro. Lembrou que os rotativos, com juros de mais de 450% ao ano, representam apenas 3% do setor. Até aí tudo certo. Mas é bom lembrar que o consumidor tem outros números para apresentar. A baixa renda e os preços altos fazem as pazes no ambiente. Sem contar que os lojistas também preferem usar a maquininha, sem burocracia. O que muitas vezes as pessoas não sabem é que sempre pagam juros, mesmo com aqueles parcelamentos apresentados como livre de qualquer acréscimo. Basta multiplicar a prestação pelo número de parcelas. Isso aumenta o endividamento, sim. Muitos consumidores exageram, não têm alternativa ou compram sem saber essa história de juros embutidos. Sem contar que, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, o movimento do Brasil é maior do que dos países de alta renda da União Europeia. E olha só, em três anos de existência, o PIX é mais utilizado que o dinheiro para pagamento entre os brasileiros. No ano passado, as transferências responderam por 14% de todos os valores transacionados pelas pessoas, que, de acordo com uma pesquisa realizada por uma consultoria, deixou o PIX em terceiro lugar entre os meios mais usados, atrás dos cartões de crédito e de débito. Pagamentos feitos em dinheiro aparecem em quarto lugar. E a Polícia Civil de São Paulo passará a usar, pela primeira vez na história, armas de choque. O governo paulista anunciou ontem a compra de 134 tasers. O novo armamento deverá estar disponível para os agentes e investigadores até novembro. Funciona com o lançamento de dardos conectados a fios condutores, que provocam uma descarga elétrica no atingido. O choque afeta o sistema nervoso e deixa a pessoa temporariamente incapacitada. Cada arma custou R$ 962 mil. Inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou um novo plano para a Cracolândia, tirar os usuários de drogas do centro da capital e levar para o bairro do Bom Retiro. Tarcísio de Freitas afirmou que a mudança de local deixará os dependentes químicos mais próximos do Complexo Prats, um equipamento da Prefeitura de São Paulo que atende a população em situação de rua e também dependentes químicos. No local estão instalados o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPES, e a Unidade de Assistência Médica Ambulatorial, a AMA. Além disso, a ideia é afastar a concentração de usuários de áreas residenciais e comerciais. Na semana passada, os poderes municipal e estadual já haviam feito uma primeira tentativa de remover o fluxo do centro. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana conduziram o fluxo da Rua dos Gusmões até a ponte Orestes-Quércia, na marginal do Tietê, em um caminho de cerca de 3 quilômetros. No final da operação, os usuários fugiram do local e retornaram para o centro. Mais notícias daqui a pouquinho, às 6h30, com a Júlia Nadariva e a Maria Alice Dias. Às 10h da noite, eu e Alexandre Jaqueto te esperamos ao vivo no Jornal das 22. Obrigada desde já pela sua companhia. Tchau! 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 Tchau!